Perceba, a qualificação prevista no parágrafo 5º diz se o veículo for transportado para outro estado ou para o exterior. Ele não faz referência, até por uma falha do nosso legislador, ele não faz referência à figura do DF, à figura do Distrito Federal. Então, tecnicamente falando, o DF não é estado, ele possui algumas características de um estado-membro, mas ele não é estado. Nesse contexto, nessa situação particularizada, seria possível aplicar a qualificadora, já que o parágrafo 5º não fala no DF? Bom, nós temos aí duas grandes correntes doutrinárias que se debruçam sobre o tema. A primeira corrente é uma corrente mais garantista, mais clássica, mais conservadora. Diz que não incide a qualificadora, pois essa omissão do legislador em não ter feito referência ao DF não pode ser satisfeita por uma interpretação de natureza extensiva incriminadora. Ou seja, para os defensores da primeira corrente, se o legislador não fez referência ao DF, não cabe a nós, intérpretes e aplicadores da lei penal, estendermos a amplitude da qualificadora para englobar o DF. Para os defensores dessa primeira corrente, um furto de um veículo praticado no DF e o veículo sendo levado para fora do território do DF, sendo levado para o Goiás, por exemplo, não faria incidir esta qualificadora. Já uma segunda corrente doutrinária defende que sim, defende que a qualificadora é manifesta, haja visto que, segundo eles, o conceito do DF estaria englobado na referência aos Estados. Não faria sentido nenhum você permitir que o DF se tornasse valha-couto de ocultação de veículos furtados em outros Estados, porque a reprimenda não seria mais gravosa. Para os defensores desta segunda corrente, mesmo que não haja referência legislativa expressa ao DF, estaria implícito na intenção da norma que um veículo furtado e retirado do DF ou levado para o DF faria incidir sim a qualificadora do parágrafo 5º. É óbvio que numa prova discursiva, é óbvio que numa prova oral você vai fazer referência às duas correntes, mas numa prova preambular ou numa situação onde você tenha que assumir uma posição, como é que você fica? Bom, a maioria dos doutrinadores se pautam pela segunda corrente. A maioria da doutrina hoje segue a segunda corrente. Então, veja, numa prova discursiva, numa prova oral, você vai citar ambas as correntes e vai destacar que a segunda corrente é a majoritária. Numa prova preambular ou numa situação onde você tenha que assumir uma única posição, em que pese eu não concordar com esta posição, a minha opinião aqui não vale de muita coisa, eu recomendo que você se paute por esta segunda corrente.